Começo abrindo o guardanapo, vou trazer a lateral da direita para o centro do guardanapo, passo a mão, pego a lateral da esquerda e dobro para o centro do guardanapo. Vou vir para o topo do guardanapo, aqui em cima, e vou dobrar uns dois dedos para trás. Então, ó, como é xadrez, eu vou aproveitar essa marcação de azul e já vou dobrar aqui para trás. Vou pegar a ponta do lado direito, vou trazer para o centro, deixando na diagonal. Vou aproveitar a marcação xadrez, o meu guardanapo, e vou passar a mão para vincar. Do lado esquerdo, eu repito o processo, vou trazer a pontinha do lado esquerdo para se encontrar, ó, com a pontinha do lado direito, passo a mão para vincar. Agora, eu vou esquecer esse lado e vou vir para o final do guardanapo. Aqui no final, eu vou pegar a pontinha do lado direito e vou jogar, ó, para fora, ela vai passar do guardanapo. E eu vou passar a mão para vincar e repetir o mesmo processo do lado esquerdo. Pego a pontinha de dentro, jogo para fora e passo a mão para vincar o guardanapo. Agora, eu vou pegar essa parte aqui de baixo e vou virar, ó, trazendo para a parte de cima. Vou posicionar embaixo dessa dobra aqui que a gente fez, ó, para a gola. E aqui, ó, eu venho arrumando meu guardanapo e já está pronta a nossa camisa. Começo abrindo o guardanapo e vou colocar na diagonal. Vai ficar assim, ó, essa ponta aqui em cima. Vou pegar a ponta do lado direito, vou dobrar até o meio e vou trazer, ó, para fazer uma ponta aqui em cima. Passo a mão para vincar, a mesma coisa do outro lado. Pego a ponta do lado esquerdo e vou dobrando, ó, para fazer essa ponta aqui em cima. Então, passo a mão para vincar bem. Agora, eu vou pegar, vou segurar meu guardanapo e vou virar para o lado direito do tecido. Vai ficar assim. Vou pegar esta ponta que eu acabei de fazer e vou trazer ela, ó, bem para essa linha dessa marcação aqui, ó, dessas pontas que estão aqui. Então, trago essa ponta aqui para o meio e vou vincar fazendo a marcação. Agora, eu vou pegar esta ponta, vou jogar, ó, aqui para cima. Vou posicionar igual a linha aqui de cima do guardanapo. Passo a mão para vincar. Agora, eu vou pegar essa parte aqui de baixo, vou jogar para cima e vou passar, ó, um pouco dessa linha do guardanapo. Então, vou segurar, vou vincar e agora eu vou virar para o lado avesso. Venho arrumando o meu guardanapo. Aqui no lado avesso, eu vou pegar a pontinha, ó, do lado direito e vou trazer para o centro e vou arrumar aqui em cima também. Passo a mão, repito o processo do lado esquerdo. Pego a pontinha e dobro, trazendo para o meio. E vou arrumar, ó, a dobradura aqui em cima e vou passar a mão para vincar. Agora, eu seguro essa dobradura aqui em cima e viro o meu guardanapo e já vai estar pronta a nossa gravata. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.